E vocês estão imaginando o que eu estou imaginando? Nós vamos transformar as colheres numa espécie de agogô. Com a nota mais grave, CO, e a mais aguda, K, nós vamos tocar algumas claves e ritmos tradicionais do Brasil. Agora nós vamos aprender uma nova dinâmica percussiva das colheres, que é semelhante ao toque do pandeiro. Escutou o som do Reco-Reco? Com o movimento de cima para baixo, as colheres descem batendo na palma da mão, TAC! E sobem batendo novamente na palma da mão, TI! Imitando a dança percussiva do tamborim. Muitos ritmos tradicionais brasileiros surgiram de um intercâmbio cultural, onde dois batuques se fundiram, dando origem a uma nova festa. Esta brincadeira das batucatas reproduz este grande encontro. E agora vamos ver o que samba isso vai dar. A colher me ensinou muitos ritmos de diferentes culturas por todo o mundo. E agora nós vamos apresentar toda a riqueza da música popular brasileira na dança percussiva das colheres. Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Tchau.